Hoje vamos conversar sobre teste para TDAH e eu já vou começar esse vídeo te falando algo muito sério. Em um mundo repleto de informações, é muito fácil se perder com falsas promessas sobre teste para TDAH. Você precisa tomar cuidado. Então, anota aí. Primeiro, o diagnóstico do TDAH é clínico. Os testes e as escalas são importantes, mas servem como apoio. Não são suficientes para conclusão, para fechar o diagnóstico. Por isso é muito importante falar com o médico sobre os sintomas que você observa. E pode ser um neurologista ou um psiquiatra. Isso é essencial.